Tudo que ela toca, ela toca é número um. Essa menina é incrível, todo o Brasil apaixonado por ela, eu também, e ela tá bem aqui. Então bora conhecer um pouco mais da vida da Ana Castella. Vem comigo! Lá vai o homem, ele vai pela escada, tá? Ai, me batia aqui, ó! Ai, o da menina, tem que vergonha! Quebrado todo! Ela já veio assim! Ela tá estragada, o galagão! Ela pode entrar, é muito doida, né, velho? É um super famoso, já da internet. Olha, tá ignorando a gente, Ana. Taca-lhe pau, bicha! Meu Deus do céu! Não quer ligar o carrinho dela. Não tá pegando? Caralho, é grandinho! Então bora! Castella, essa maquiagem é estranha, né? Mano, ela é meio estranha, né, velho? Cadê a boiadeira? Chegou! Chegou o homem na casa dela. Olá! Primeiramente, que delícia? A sorteira forçada. Um calor... Não, mas daqui a pouco chora. Pode entrar? Pode entrar. Então bora, vem. A marquinha tá idinho. Ela falou, pode entrar, entramos. Tudo bem? Que graça. Como estão as coisas? Tá indo. Tá indo? Tá indo da forma que Deus quer. É, por quê? Meu cachorro morreu. Não, mas aí pode chorar, mas tá tudo bom. Não, mas é um processo que, assim, né... Meu cachorro morreu do nada. Eu tô achando muito chique começar com você. Ah, mas... Você é a dona de tudo, né? Você é a dona de mim. Não, dona... Eu sou dona... Realmente, eu sou dona... Que bosta. Você não me enganou. Você mora há muito tempo. Eu moro há três anos aqui. Dona de mim. Fiz 20 agora em novembro. Ela tem 20 anos. Ela tem 20 anos. Nem f*** de novo. Bebê. Um bebê. Ah, você quer ver a idoso já? Quantos anos você acha que eu tenho, Ana Flávia? Três, cinco é pouco. Eu achei que ela fosse mais velha. Sério? Eu pego essa bosta e vou embora. 26. Tá acabado. Vem me apresentar sua casa, por favor. Acabou, pode entrar. Vem me apresentar sua casa, por favor. Vamos lá. Achei que ela fosse mais velha. Você mudou pra cá há três anos pra essa casa ou pra Londrina? Não, pra Londrina. Eu morei... Quando eu cheguei, eu morei sozinha no apartamento. E mudou por conta do trabalho. Do trabalho. Você chegou a fazer medicina? Não, eu optei por odonto. Aí eu comecei a fazer odonto dourado, Mato Grosso do Sul. E aí, rapaz, odonto é pra... Odonto, o que eu combino com... Por quê? Doutora Vena Flávia, o jalequinho? Ah, não. Você sabe que o editor já vai fazer a montagem com a dessa? Mas quando eu comecei odonto, eu achei massa. Você fica vendo os trecos, as coisas. Eu achei massa. Quando minha mãe começou a comprar todos os equipamentos, eu... Chegou a comprar. Chegou, bicho. Chegou a comprar as coisas. Agora que eu tô entendendo o que você chegou a fazer, então. Cheguei a fazer. Pouco tempo. Porque aí rolou a música. É, porque aí começou a música, aí eu fui embora. Santa música. Amém. Fica muito em casa, como é? Vida de show é... É, é correria. Eu fico em casa de segunda, terça e quarta. Aí, às vezes, começa o show na quinta e até domingo. E eu fico na estrada. Mas quando você fica aqui, em casa, onde você mais fica, o que você mais gosta de fazer? Eu amo ir na Thaís, a cuidar das minhas espigas. Ai, com essa vida, não deixo na minha casa com a pele, assim, né? Eu gosto de ir lá no rancho. Aliás, nós vamos hoje, vou levar ele pra andar a cavalo. A gente vai no rancho? Vamos. Andar a cavalo? Achei que já tava no rancho. Você senta na sala, assim, você vê alguma coisa na TV? Tem quantas casas, essa mulher? Não, não fico muito em tela. Só quando é você, né? Aí tudo bem, né? Não, aí tem eu assisto também, que eu já não me aguento mais. Fica assistindo eu pela TV. Tudo bem, sinuca, joga. Jogo, mas jogo ruim. Jogo ruim aí. Isso aqui é o que eu vou terminar na vida. Nossa, o vídeo tá muito alto não, será? Pra mim tá muito alto o vídeo. Não pode, não pode. Tá não? É pra mim? Gente, que tudo. E vai ser rosa. Gente! Tira o boné ou burro? É o número do meu quarto. Você tá falando sério? Isso já é tipo seu mesmo? Então se perder aqui, você nem entra no seu quarto. Não, eu entro. Ah, é... Calma coisa, tá? Queria ter trazido um short. Não, mas... Peraí, o que é aquilo ali que eu não entendi é que nem o bagulho do Neymar que ela vai fazer? Uma coisa, é o meu quarto. Sério. Isso é o... E vai ser roda. Gente, que tudo. Ah, não, mas já foi. Dia 9 e 12 de... Gente! Isso é o quê? É o número do meu quarto. Você tá falando sério? Meu Deus. Isso já é tipo seu mesmo? Então se perder aqui, você nem entra no seu quarto. Não, eu entro. É, cara que não é, mulher. Na castela, caralho. E ela que vai cantar no bagulho, ela... Ah, você não tem quarto. Beleza, vai embora. Não, porque a gente topa tudo. Não, e com esse sol... Foda-se, vai embora. Não, e com esse sol... Não, e com esse sol... Nossa, senhora. Cadê o Jack? Que que é isso? Esse é o gato mais gente boa que você tá vendo em toda a sua vida. Deixa eu ver. Caralho, parece uma onça, velho. Olha lá que da hora. Ele gosta de gente. Gosto. Caralho, ele é pitado. Gente, como é que é? Gente boa não tem como... Criado, é só x-gaveta aqui. Nossa, ela é coisa, hein? Essa é a arqueira, viu? Só coisa. Gaveta. Abre as gavetas! Vamos abrir as gavetas? A gente gosta de abrir as gavetas, ó. Ah, não, tá organizado. Não, mas essa é que ninguém usa, por isso tá organizado. Ah, nunca mexe nela. Não. Gente, o facão da boiadeira. Olha isso. Na puta não, bicho. Eu ganhei tudo de fã. Ah, não tem nenhum facão da boiadeira pra ameaçar os outros na rua. Você devia lançar uma linha de faca. Agora que eu tô vendo uma espuma da sua mãe. Os fãs te dão milhares de presente, né? Muita coisa. Muita coisa. E eu guardo tudo, tudo. E bota tudo pra decorar. E geladeira. Ah, fica à vontade. E geladeira? Aí tem água e suco. Água, suco, cerveja. Você é da cozinha? Você sabe fazer alguma coisa? Eu cozinho. Mas faz bem? Não, fica gostoso, só que fica bonito. Mas fala uma especialidade de cerveja, hein? É um purê de batata que eu faço, é muito bom. Aí tem queijo, né? Aí tem queijão no meio. Fica cremoso. Tem manteiga, é. Aí você puxa, aí tem bacon, tá cabelo. Entendi. Caraca. E que mais? E por esse que ela vai fazer, é tudo que tem na geladeira. Vamos ver outra geladeira, né? Vamos ver outra geladeira. Mesma coisa, né? Não, só uma pinga mesmo. Você é da bebida? Você não tem cara. Não, cerveja eu não pego. Eu também não sou muito da cerveja. Não gosto de mais ter cerveja, né? Eu também não sou muito da cerveja, não. Mentira. Ah, esse lado, esse lado. Eu falo isso, mas eu gosto sempre de lembrar. Ah, esse aqui é o cantor Daniel. Que legal, né? E toca mesmo. Toca. Ela tá com o necta bluetooth. Mentira. Mentira. Que da hora. Ó, aqui. Ela tem o necta bluetooth e foi embora. Virou as costas e foi embora. Gente, que legal. Cara, o boi lindo. E eles te mandam como? Te entregam em show? Ah, em alguns é show. Outros enviam por amigos. Gente, olha que lindo. Ó. É ali o cavalão que ela subiu. Você não ficou comido naquele dia, não? Pra caralho. E a ideia foi sua? Não. Não. Nossa, essa ideia é besta aí. É, até minha não. Aqui, ó. Tudo pulseira que eu ganho de fã. Fã sério? Tem muito mais. Esse pote inteiro. É, aqui é tudo rosário. Daí que as fãs mandam fazer em mim. E aí te dão no show. Caralho, tudo é pulseira. Caralho. Fazem pra família toda. Pra sua mãe. É que assim, como é impossível usar todas as pulseiras. E obviamente, eu não vou jogar fora. Então a gente decidiu fazer isso daqui pra sempre deixar guardado, sabe? Mas isso é legal porque é um carinho. É, tem um pedacinho de fã. E é uma forma de carinho, né? Porque são as pessoas que apoiam, que te levantam. Cozinha. Tá, olha quem tá aqui. Se não tiver os seguidores, né? Os fãs. Não tá onde tá hoje. Gente. Olha onde eu tô. Cadê? Cadê meus seguidores? Cadê meus fãs? Não tem. Tá vendo? Olha, bonitinho. Olha, fica merda. Ele é bonitinho, cachorrinho, mano. É estranhinho, mas bonitinho. Quebrou, pagou. Tem muita caneca de fã também que eu ganho. Quando você mudar de casa, você vai precisar de outra casa pras coisas de fã. Olha lá. Rapaz, eu não ganhei tanta cor. Tem uma casa só de fã. Gente, olha aqui, ó. Museu. Museu da Castela. Isso tem muito fã criança, né? Muito. É legal e também envolve responsabilidade, né? Porque eu também cresci com fã criança. E tudo que a gente faz, eles fazem, né? Pois é. Quer repetir tudo? Pois é. E eu aqui é muito mais noca, gente. A gente é velha. Pois é. Quer repetir tudo? Pois é. Aí a gente fala, criança, não faça. Não faça isso em casa. Não faça. Não faça o que eu faço. Faça o que eu faço. Me copia, não. Eu não me copiei. Ouve só as minhas músicas, não é mesmo? Ouve só as minhas músicas e tá ótimo. Pois é. Vamos subir, gente. Pois é. Você lembra do seu primeiro show? Foi lá no Paraguai. No Paraguai. Paraguai? Foi. Acho que faz dois anos e meio. Foi nervosa? Ah, muito. E eu não gostava de cantar, né? Você não gostava de cantar? Não. Você tinha um talento, mas não queria usar. Pois é. Mas como que foi o processo? Eu gravei um vídeo cantando. Eu lembro. E esse vídeo acabou viralizando, assim. E o meu empresário é amigo de infância da minha mãe. E ele mandou mensagem pra mim, falando, Ana, a gente tem uma música aqui pra gravar. Quer tentar? Você falou, ai, odontologia ou cantar? Ai, vou cantar e vão. Vou tentar. E aí, eu gravei a música e deu certo. Gente, que legal. Vamos lá. Essa aqui é a minha mala que eu levo pro show. E o meu empresário? Onde que dá você, meu querido? Essa mala aqui, ela é guerreira. Pode ver? Pode. As fragâncias, ó. O creme que ela passa. Victoria's Secret. Bare Vanilla Shimer. Não, eu adoro. Tudo quanto é tido desse aí, eu adoro. Nossa, que delícia. Linha pra costurar as roupas. É necessário. Isso aqui é o quê? É computador. Computador. Isso. Isso é só água. A gente nunca sabe quando precisa de água, né? Quando precisa dar um spray, Zaga. A gente nunca sabe quando vai precisar. Quando vai dar um spray em alguém, né? Vou usar que você vai pirar. É bom pro óculos, né? Aqui, você vai pirar aqui, ó. Venho aqui. Rapaz. É pro Corina, viu, essa parada, hein? 36. Acho que vai servir. Não, eu gosto de 39, 40. Ai. Ó, eu ganho muita bota de fã. Tem o contato dos seus fãs aqui? Eu tô precisando ganhar tanta coisa. E eu tô querendo ganhar. E eu percebi que eles te dão tudo. Ele já tem tudo, já, gente. Ah! Eu te passo com essa bota. Eu te passo com essa bota. Essas gintas, eu acho lindas. Aqui são tudo cintas, ó. Meu Deus. Eu vou escolher um cinto e uma bota. Qual cinto você acha que eu escolho? Esse aqui? Ó, eu tenho até bota que brilha. Ganhei também. Bota que brilha? Nossa, que cinto que eu quero. Vou levar essas duas lá pro outro. Pode ser essa. Pode ser. Vou deixar separadinho aqui. Cadê o outro pé dela? Senão eu vou andar. Tá lá atrás. Quebra no todo! Não, tá caindo. Quebra no todo de novo? Para! Não tá quebrado nada. Essa bota meio estragada já. Não tá! Ela já veio assim. Não tá estragada, Lunga. Ai, tá! Ai, não. Vou acabar com seu casamento. Que ódio, velho. Caralho, mano. Ele tirou todo o brilho da bota. Aqui já são as bota que eu faço pra sair já, né? E alguns chapéus. Que eu também ganhei de fã. E esse chapéu você deve ter muito mais que isso, né? Muito. O que tá aqui é o que eu vou levar pra formar ainda. Quer dizer que ele tá pronto pra você usar. Ele tem que fazer de um jeito pra... A Ana Castela vim de novo esse ano na minha cidade. E eu vou ver a Ana Castela cantar novamente. Cara, vai terceiro ano já que ela vem. Ó, esse daqui. Ele é maravilhoso. Ganhei de fã também. Você colocou? Aham. Você tá vendo como ele é aberto? Aham. Eu tô sendo forçado. Aí eu vou pegar esse daqui. Que já tá bom. Cara, eu canto bem, né, mano? Cadê meu empresário? Muda completamente no meu rosto, entendeu? Ela fica muito bonita de vermelho. Chapéus? Chapéus? Chapéus. Eu acho que tom de vermelho. Eu acho que ela fica muito bonita. Por isso que ela usa muito rosa, né? Rosa. Você sabe? 110. 110 chapéus. 110? E bota? 153. Você não gostou? Você contou o cinto? Cinto não, mas eu já contei. Eu contei. Conta, jaqueta. Ah. Gente, então dá pra usar. Mas tem que contar o cinto. Dá pra fazer vários looks. Muito. Cara, que dá. Ô, louco. Cento e... 153 botas, 110 jaqueta. É, deve ter mais ou menos... Essa quantidade de... Qual que você tá ali na TV? Essa quantidade de cinto também, pô. Dá pra fazer uma situação de cinto. Ah, aqui é tipo um cinema barra estúdio barra... Um cinto, tá ligado? Um lugar de minha irmã. Ó, tem mais chapéu aí? E aqui tá os meus outros chapéus. Como você tem aquela música? Me gusta, me gusta a bota, me gusta chapéu, me gusta a bota, me gusta a bota. Por isso. Pois é. Pois é. Esse eu ganhei de fã também, que eu tenho que usar ainda. Eu nunca usei chapéu, mano. Será que eu sei ligar o chapéu? Tem que ligar o chapéu. Ah, assim que leva pra não amassar. Ah, que chique, eu não tinha... Não, não sabia isso aí, não. Legal, né? A gente quer que eu faça a bota. Você é do videogame? Sou demais. Eu adoro você. Caralho, tem um VR ali. Ah, o jogo dela é só fãs. Qual jogo? Mentira, cara. Eu terminei um. Violão. Ah, esse aqui. Esse aqui eu ganhei também, do Daniel. Ela é gamer também. Meu Deus. O que é isso aí, mano? É um violão? Ah, tem que rosquear isso aqui. Ah, não. Isso aí é coisa, né? Mas é assim, ó. Gente, que coisa linda! Legal, né? Legal, né? Parece violão da Barbie. Moro, é? Ela fala alta, ela grita, velho. Meu quarto. É, mano. Caralho, teu quarto sou da Barbie. Gente, você é muito fã da Barbie? Muito. Desde pequena. Desde pequena. Eu sou fascinada em Barbie. Meu Deus, eu não tinha reparado que tinha pra cá também. Tem, tem pra lá também. Tem pra ter um do canto, tem lá atrás. Tem Barbie cadeirante, tem Barbie careca. Não, não. Elas fazem até as tatuagens, ó. É o meu violão, aquele violão lá que você viu? Meu Deus. Eu tenho dó de abrir que você não está entendendo. Ai, tem você ali também de boneca. Menina, essa é igual você mesmo. Pois é, mas eu acho que o calor deu... Fez ela cair. Ah, ela... Eu achei que ela era assim mesmo, entendeu? Não, ela está tombada, o calor... Tá cansada, né? Ah, eu achei que era uma coisa... É, tem um homem de ferro ali, do nada ali, ó. Esse é o Lego, esse é o Lego. Você que montou? Esse eu montei. Gente, que lindo! Demora, hein? Cara, eu quero comprar um Lego pra montar. Mentira, véi! Olha esse Pantera Negra, velho. Menina do céu. Ah, agora isso aqui é legal. Isso aqui é uma das minhas vidas. Aqui, tem aqui. Pra pintar, desenhar. Tem aqui também e tem aqui. As caixas, né? Tem umas caixas que é cheio de lápis, cheio de coisas. Gente, é a coleção! Você desenha, pinta? Desenho, pinta. E o que você faz com o velho? Ah, mano, que vontade de desenhar, véi. Quero ver desenho, não tem desenho aí pra gente ver? Ah, não tem! Mostra, mostra! Não, porque é... Mostra só pra mim, então. Tá bom. Ai, meu pai amado. É, esse aqui não dá pra mostrar mesmo, não. É. E da make? Tô vendo um tanto de maquiagem aqui embaixo. Mas eu gosto muito de maquiagem. Eu tenho curso que minha mãe me botou em... Me botou pra fazer curso de maquiagem pra maquiar ela. Pois é, vamos precisar pagar mais, sabe? Entendi. Ah, vamos pagar. Esperta, né? Pois é. Lógico, aí já bota a filha pra maquiar a mãe. Aí acabei que usei pra mim. Gente, uns negócios chiques, ó. O que que é isso aqui? É da Shen. Eu não sei. É inglês. Daily repair serum. É serum. Não! Vou passar. Essa é da Shen, ó. Para de testar tudo nele. Eu não sou. Pra passar a Marvel, porque eu passo a Marvel... Esse é de que? Vê aí. Tricolor, pierre... Ai, tudo é a mesma coisa, né? E primer. Ai, aqui, vou passar tudo aqui, ó, no braço. Pra dar um tchan. Isso é mais maquiagem? Vai. Porque as regras é muito da hora, véi. Você não pode preciar? Aham. É a paleta? Isso eu ganhei de presente. Mas quebrou na viagem. Eu abri no presídio de presente. Não, pode abrir. Não, é daí. E tá tudo bem, né? As coisas quebram. Gente, as coisas quebram. E eles que deem em outro. São materiais. Eles que deem em outro. É verdade. O que não quebra mesmo é o quê? Nosso coração. Quebra. Nossa. Nossa. Caraca, eu já chorei aqui agora, véi. Vê aqui. Olha, o que quebrou. Tem outras coisas, ó. Ai, me batia aqui, ó. Ai, eu ainda dei de vergonha. Seu banheiro. Sim. Ó, isso aqui nunca tá não, tá? Mas eu também ganhei de fã. Também ganhei de fã. A casa foi de fã. Então é, pois é. Pra você ver, eu não dei nada. Eu ganhei de fã. É, eu que não ganho, senão eu usava. Meus sons não me deu nada. Eu nem sei, na verdade. Eu ainda tenho fã. Somos dois, então. Quarto da tunela? Minha irmã. Tem que aproveitar que ela tá pra escola, você tá querendo entrar no quarto dela, né? Adoro. Meu Deus. É o quarto do Blaine. Mano, ela tem um quarto pra cada coisa. Ela tem um quarto de Barbie, um quarto de Lillie Stitch, um quarto de desenho, um quarto do ação. Ah, chegou dois anos, na idade já. Ah, chegou dois anos, na idade já. Aí chegou uma hora que ela emagreceu muito, ficou bem fraquinha. Dá uma saudade, né? Dos doguinhos. Ah, eu vou sentir, por resto da minha vida, a saudade dela. Mas tá bom. Deus sabe o que faz, eu sei que Deus sabe. É, e a gente não tá pronto, né? Pros doguinhos irem embora. Ah, nunca tá pronto, né? Que a gente fica assim, que igual o meu. O meu pra mim é tipo o meu anjo na terra. Pois é. Você chega, abraça, desabafa, é tudo assim. Ela era também. Então, e aí uma hora, aqui o closet dela também. Ela vê no YouTube a gente fuçando a vida dela inteira. Você tá vendendo meu quarto? A gente tá no seu quarto. Antonella, nós estamos no seu quarto, que ela é da debochada, não é debochada? Ela é, gente, ela é mal educada, eu não sei. Você é difícil, Antonella. Ela tá com quantos anos? Ela tá com oito. Ah, então é a fase. Ah, fase. É a fase. Desde um aninho, fase e fase. Desde um ano é assim? Ah, ela também. Essa bota é minha, que tá fazendo o quê? Não, é dela essa bota. Grande joga essa bota. Oi, Zé, eu também de pé? Olha, gente. Tô mãe de Lapa. Tá bom, a gente vai sair do seu quarto. Pode ficar tranquila. Antonella, tchau Antonella. Antonella, tá tudo bem, tamo saindo. Tchau Antonella. Tamo saindo. Olha o celular dela, vou puxar o celular dela. Olha o celular dela mesmo? É. Olha as fotos dela. Ela com as amigas. Não, ela adora tirar foto feia, ó. Olha. Mas você... Ela adora tirar foto feia. Ela tá matando. O que é isso que eu tô fazendo? Vem, vem. Vem caindo, chão. Criança, você é muito legal. Ela adora. Eu amo, é o conceito de foto dela. Ela, ela tinha... É uma coisa... Gente, eu no dentista. Caralho. Sua irmã, bicho, acompanha ela desde quando... Ela era um nenê. A minha irmã? É. Desde quando eu enchi o saco dela, trollava ela. Sofrando a minha moca. Ela bem podia ter sido debochada e sacana comigo. Aqui é o quarto de visita, que aqui é o lugar do fã, entendeu? Aqui é o acervo dos fãs. É, aqui é só fã. Gente, ó, se tem uma pessoa que vocês podem valorizar. Valoriza seus fãs, essa pessoa tá aqui, tá? Ó, mala ganhei de fã. Mala necessaire. Não, isso aí é da Latam mesmo. Devia achar. Esse é do meu pai e do meu pai. Aquela é da minha mãe e do meu pai, você nem se pode. Acho que a gente não ia pegar nessa. Mas eu tô entrando. Vamos lá, gente! Sejam bem-vindos ao quarto, minha mãe e do meu pai. Eu tô amando porque eu já tiro o meu da reta, entendeu? Closet, o banheiro deles, que é baixo. Ai, com a banheira, com tudo. Não, que é legal, tá? Chique, tá? Se eu pudesse escolher o lugar dele. Vamos aproveitar que eles não estão e vamos trocar os cortes. Agora. Que que você acha? Tá perfeito. A gente substitui tudo deles pelas coisas de fãs. Sim. E as coisas deles a gente sorteia pros fãs. Boa! Por que só o santo tem que me dar coisa? Também tem que dar coisa pra eles. Isso, vai. Fala isso, agora eu quero ver. E agora a Flávia? Agora a gente provou. A Flávia, na verdade. É a hora que você ama, eu vou lá conhecer. É, lá é o lugar. Lá tem cavalo? Lá tem. Nós vamos andar? Vamos. Então, simbora. Vambora. Com a bosta. Tem alguma playlist? Não, eu escuto tudo. Você acha que eu levo o jeito pra ser cantor? Leva! Ela sim, tá gravando. Tá gravando? Tá gravando? Se tiver gravando, eu vou falar que leva. Que zoranjão. Ei! Vamos! Eu tô virando meio cantor andando com você, eu tô sentindo. Comigo? É, tipo... Eu ia perguntar por quê? Olha o estilão dele, olha o estilão dele. E eu tenho uma surpresa. Hum. Pra esse momento aqui, ó. Agora o nosso quadro, casando na igreja. Que que você achou? Tá gravando? Ele tem voz pra cantar, mano. Se ele for lá no estúdio... Chegamos! Ele tem, ele vai, ele vai. Aqui é, eu rancho. Lindo. Uma paz. Aqui é o nosso, faz festa. Tem até bode ali, cabretos. Quando você precisa de paz. Aí lá no fundo é minha pista de tambor. Aí você sobe no cavalo e... E dá-lhe. E dá-lhe. É. Esse carro é seu também? Esse é meu, só que esse fica com som. Ah, tipo paredão? É. Meu Deus! É um carro só de som. Só. Véi... Tá, porra. Tem que abrir os vidros, se não abrir... Explode. Tem o verde também lá do lado, só que o verde é do Luan. Véi... A cara do Luan. Ah, é por isso que vocês fazem rolê aqui. Muito, muito. Com um carro desse. Qual o tamanho, você tem noção? Nenhuma. Nem, um pouquinho. Rapaz. E aqui os bichos. Aqui. Aqui é o... Mas a pergunta é, ela comprou com o dinheiro que ela estava fazendo no show? Ou sempre foi da família dela? Ai... Eles já vêm tudo pedir carinho. Hum... Esse é o Blake. Oi, Blake. Ai, tem um pouco de medo. Só tem medo se ele baixar a orelha. Se ele fazer assim com a orelha, ó... Pra trás. É, porque daí ele quer morder, mas é demais. Lá vem as aventuras de Rangel na roça. O que é isso? Ah, é ração mesmo. Estica a mão só? Só fazer assim. E ele vai fazer o quê? Vai comer. Ai, Jesus. Ai, que delícia. Deve dar mais. Deve dar mais. Eu amei. Toma. Petisco. Ai, tem mais um lado. Tem mais um lado. Vai com asquinha aí. E toda vez eu pego petisco pra dar pra todos. Eu tenho dor. Ah, tem que ser justo, né? Eu tenho dor. Como é que você vai dar petisco só pra uns? Os outros ficam olhando. Ó o petisco. Chegou o petisco. Como chama isso? Esse não sei não. Brian. Ó o petisco. Vai ficar sem petisco. Sério, desgraça! O que? Então vai comer, então. A gente não vai voltar. Ana Castelli e Lucas Rangel. É o Pode Entrar, entendeu? É um quadro super famoso já da internet. Olha, tá ignorando a gente, Ana. Pra eu não ser cancelado pela Luísa Mel, ó, seu petisco tá aqui. Não. E não vem depois atrás de mim, tá? Não vem depois atrás de mim. Eu tive que conversar com você. Eu tentei te entender. Seu petisco tá aqui. Ele é muito estrelinha esse. Isso é mesmo. Eu vou chamar ele de c****. Mano. Meu Deus. Eu falo depois, corta isso. Não vai ao ar. Tá achando que isso não vai ao ar. Eu sou xingado em 20 gerações. Acabou com você. A gente vai andar? Vamos. Vou falar pro Uelso pegar outro cavalo. Ai, meu Deus do céu. Uelso! Me gusta chapéu, me gusta bota, gente. Me gusta bota, bota. Não, pega um... Um que pula. Um que pula. Tá gravando, viu? Não, pega na verdade o que mais... Não, não. O que tá domando? Não, é brincadeira. Ó. Você acha que eu tô com medo? Olha pra minha cara. Nossa, ela não dorme, né? Olha aí. Olheira pra c****. Então anda nisso, mas você não andou nisso. Já tá pronto o teu. Você pode ir subindo. Eu vou subindo. Então sobe. Eu tô indo subir. Então sobe agora. Eu tô indo subindo. Então vai lá subir. Eu tô indo subir. Então sobe. Eu tô indo subindo. Então vai lá subir. Eu tô indo subir. Então sobe agora. É do outro lado. Cidado com a bunda, hein? Gente, alguém se inscreveu na minha celular. Pelo amor de Deus. Ai. Para a raia. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai, Jesus. Para a raia. Ai. Parece que eu tô até o Fazenda e a pessoa me levando. Só que a pessoa tá me levando aí na cartela. O que você tá fazendo? É o... Não, eu tô só... Você tá com medo? Não, eu tô com medo por você. Por que você tá com medo por mim? Porque vai que você cai. Você acha que tem chance de eu cair? Ah, sempre tem. Ai, Jesus. Ah, sempre tem. Ah, ele tá querendo fugir já da cela. Segura ela. Faz assim, faz assim, senão ela vai andar. Você tem que mandar nelas. Pode ir, não vai acontecer nada não. Mas ela não pode dar ré? Gente, fui com Deus. Não pode dar ré? Eu sou seu amigo, viu que eu sou seu amigo? Me gusta chapéu. Me gusta chapéu, me gusta bota, me gusta roça, roça. Tô voltando pro rodeio. Como é que é? Nanã do interior. Nanã do interior. Eu sou a música. Converseira que ela é. Tô voltando pro rodeio. Pra vida do interior. Ó, acalmei ela, acalmei ela. Olha isso. A sua música acalmou. Eu tô... Vou ficar só fingindo que tô cantando. Gente, aqui parece que eu tô no progresso de Crepúsculo. O coração de Crepúsculo. Caralho, deve ser grande esse ranchinho. Pendurado. 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 Ai, explode o mundo naqueles efeitos. Ai, viu? Tranquilidade, gente. Ele não tava gostando que tinha muita gente. Tem um carrinho pra nós andar. É verdade. Ô, Elz. Bora. Taca-lhe pau, bicha. Vamos embora. Ele parou de prestar. Eu não nasci... Hã? O que aconteceu? Não tá pegando? Não. Ai, meu Deus. Tá pegando? Ui! Vamos lá! Eles nem cabem no carrinho, tá? Eles nem cabem no carrinho, mas eles estão ali. Onde é que eu moro? Navidad do interior A entrevista O desafio é entrevista Do bug Qual a sua música favorita? Nosso quadro É uma cidade que você tocou e foi inesquecível Vitória Uma viagem Disney 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 Acho que eu sou de qualquer pessoa Ir pra Disney Dependente da idade da pessoa A Disney é a Disney Disney é a Disney Um beijo Tchau pra vocês Eles nem cabem no carrinho Funcível Auda Ela Moç no carrinho Ai que susto Filha da mãe Ela não pode pegar Keen Tava do lado real Câmera direcionando pra gravar meu xuxi. Chegamos ao momento... Ó, deu um interagio dele. Chegamos ao momento final primeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, hoje não já me viu chorando. Umas quatro vezes. Não chora aqui. Muito obrigado de verdade por ter mostrado mais um pouco da sua vida pra gente. Da sua casa, aqui do seu rancho. Mas principalmente por ter mostrado mais de você. Ah, mas não mostrava chorando, né? Que a gente traz um presente. Você tem um presente pra mim? O nosso foi pensando em você. O meu também. Em você, né? Em você mesmo. O nosso presente... A gente dá uma barba de mulher. A gente dá uma pessoa, pergunta a alguém próximo. Que a gente quer dar uma coisa que faça sentido e que seja legal. Eu vou deixar você abrir e aí eu explico. É uma barba. É uma barba. Não era pra eu ter contado, que ódio. Era pra você abrir antes. Ai, que ódio. Vai aí, abre. Mas aí é uma barba. Eu quero explicar. É uma barba. Com uma cachorrinha. Que é a Joaninha. Ai, que ódio. A gente quis pegar... Uma barba que tivesse um doguinho. E a gente viu que você não tem... Com doguinho. Ai, obrigada. Gostou? Ela vai chorar. Eu quero chorar. Viu que ia ser sentimental. Não é igual o que você vai me dar agora, que vai ser qualquer... Calma, espera. Vou pegar, tá? Uma vaca pra você lembrar de mim. Gente, achei fo... Mas porque você é uma vaca? Você é uma vaca. Eu achei que você tinha alguma coisa nada a ver. Eu amei. Ai, eu pra você lembrar de mim. Ai, eu vou falar... Aquela vaca lá da na castela. Gente, um beijo pra vocês. Até a próxima segunda. A temporada acabou de começar. Então vem muitas pessoas, casas e... E não vem mais cavalo. Se Deus quiser, viu? Ela parece com a Mari, né, velho? Não vou pra cavalo nenhum. Um beijo. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. A gente vai conhecer um pouco mais da vida do Jax e do Luke. Eu acho que o bom da vida é cuidar da vida do outro. Elas estão doidas pra cuidar da sua vida. Por isso que eles não assistiram, entendeu? Perdão. Tá vendo a rotina paterna? Meu Deus, queria chupir. Sentindo naquele filme Operação Babá. Tá com menos dedo. Tá com menos dedo. Tá com menos dedo. Tá com menos dedo. Tô indo, Luke. Olha. Eu tô sentindo um cheirinho nele aqui. Acho que é hora de trocar, né? É? Quer trocar? Não pode trocar. Ó. É a c**** que eu deixei aqui dentro dessa mala. É a c**** que eu deixei aqui dentro dessa mala. Dessa mala. Que louca? E aí